A família está propondo, nos alegrando pela presença e pelo esforço, eu sei que o horário não é um horário muito favorável a todos, cada um precisou ter seus esforços para estar presente, mas a proposta é uma reunião realmente que a gente possa discutir um pouco sobre o papel da família na educação, acho que aqui nós temos um tema amplo, que com certeza o tempo não será suficiente para a gente discutir tudo, mas pelo menos nós queremos dar um start, um início aí nesta reflexão, nesse debate, com vistas a ampliar e dar uma contribuição àquilo que o município realiza no processo educacional, seja por meio das escolas públicas ou escolas particulares, e a contribuição que a família precisa dar por causa da responsabilidade que, no fundo, é da família. Então nós queremos fazer esse diálogo. A proposta da reunião hoje é uma reunião mais objetiva, uma reunião mais direta, com possibilidade de nós ampliarmos isso em um segundo momento ou ao final da reunião a gente discute essa possibilidade. Quero cumprimentar aqui a vereadora Ana Paula Rossi, que nos ajuda dentro da frente parlamentar, nós temos uma comissão de trabalho, nós três que aqui estamos compõem esse grupo de trabalho. Todos os vereadores pertencem a essa frente parlamentar, mas foi eleito um grupo de trabalho em que a Ana Paula Rossi está presente e também o vereador Daniel Matias, a quem eu quero daqui a pouco passar a palavra para que eles também dêem aí um bom dia e uma saudação inicial. Quero cumprimentar aqui a secretária adjunta da educação, a Isilda Orlando. Queria inclusive pedir que a senhora pudesse tomar a mesa aqui conosco. Ela também está vindo representar o secretário de educação, o Toste, que estando em um outro compromisso com o prefeito, não pode vir e a gente tem a alegria de recebê-la. Seja bem-vinda. Depois da saudação deles, a gente faz uma apresentação de quem também está presente. Bom dia a todos. Com muita satisfação que nós nos reunimos nesta manhã com a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Cumprimentar o nobre presidente desta frente, o vereador Rogério Santos, que é uma pessoa que sempre nos inspira as reflexões aqui nesta casa, que está sempre muito empenhado no trabalho de proteção, de garantia de direitos, não apenas da família, mas também da criança, adolescente, cujo ele faz parte, juntamente com a vereadora Ana Paula Rossi, da comissão, que analisa os projetos aqui nesta casa. Cumprimentar também a vereadora Ana Paula, que a gente tem profunda admiração e respeito pela sua história, pelo seu trabalho e pela relevância de tudo aquilo que você tem feito em prol da nossa cidade, do nosso município. Cumprimentar a secretária adjunta, Isilda, muito obrigado por estar conosco. Parabéns também pelo trabalho que vocês têm, juntamente com o Toste e o prefeito Rogério Lins, desenvolvido pela educação na nossa cidade, que a gente se orgulha de ver uma educação que melhora de qualidade a cada dia, não só na qualidade do aspecto de estrutura, que a gente percebe que nos últimos meses tem melhorado, mas principalmente no aspecto educacional que tem crescido na nossa cidade. Cumprimentar aqui o vereador de Paula, que também está conosco, todos os presentes, aqueles que farão uso também da palavra neste momento. Dizer da importância desta audiência, de um momento como esse, para tratar de dois temas tão fundamentais e importantes na nossa sociedade, que é a família e a escola, para que a gente consiga também discernir os papéis dessas instituições que são formadoras, de uma base social que pode tanto culminar em um cidadão de bem e, às vezes, até por não ter tanta responsabilidade, prejudicar o futuro de uma geração. E aqui eu entendo a importância dessa discussão, a importância dessa reflexão e a valorização, principalmente, dessas duas instituições, que é a família e a escola, a família e a educação. Então, eu quero parabenizar a todos presentes e a todos pela discussão, pela reflexão, e eu sei que nós vamos sair daqui desta manhã acrescentados, para que possamos não apenas refletir, mas pensar em políticas públicas que possam impactar e melhorar a qualidade de vida de toda a nossa população e, principalmente, projetar um futuro melhor para todos. Muito obrigado. Deus abençoe e uma boa reunião. Bom dia a todos. Na verdade, hoje, a nossa Frente Parlamentar veio mais aqui para ouvir, não é, Rogério? Isso mesmo. Hoje nós viemos mais para ouvir. Mas é importante fazer essa abertura. Eu estou muito feliz em ter a oportunidade de fazer parte da Frente Parlamentar, que já realizou um primeiro seminário este ano. e que, diferente do que muitos pensam, a Câmara Municipal tem as suas comissões, ela tem a Frente Parlamentar, que são atuantes. Atuantes. Eu posso falar porque também participo de algumas comissões, duas comissões aqui na Câmara. A comissão que eu participo junto com o vereador Rogério Santos, vereador De Paula, é a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que é uma comissão muito atuante. Também participam o vereador Tony Olo e o vereador Mário Luiz Guidi. E a gente, inclusive, né, vereador Rogério, a ideia dessa discussão, da importância da família na educação, ela veio de uma dessas visitas que nós fizemos. Inclusive, está aqui a coordenadora pedagógica de uma unidade escolar aqui do município, da Janete Bechamp, porque ela nos mostrou, foi uma visita muito importante que nós fizemos. E fomos com um olhar e saímos com outro. Porque, e eu acho importante registrar isso, você vai ter oportunidade de falar, Elaine, mas, assim, é importante registrar porque aí nós entendemos a importância e a necessidade desse encontro e dessa discussão. Para a gente falar um pouquinho, né, dessa realidade, da importância que tem a família presente na educação de nossas crianças. A família é a base. E aí nós resolvemos ampliar. A nossa reunião, ela acontece mensalmente, aqui na Câmara Municipal, sempre a reunião aberta. Estão todos convidados. É sempre no... Na terceira quinta-feira do mês. É isso mesmo, doutora Renata. Primeira quinta-feira do mês, às 13h30. E acontece aqui na sala de estar. É aberta ao público. Todos podem participar, inclusive, em encaminhar sugestões. Porque a gente está aqui para trabalhar para vocês, para trabalhar para a nossa cidade, para contribuir com o governo do prefeito Rogério Lins. Então, o nosso olhar é sempre esse, né? É aquele olhar de crítica positiva, uma crítica construtiva, com o objetivo de alcançar melhores objetivos. E, por isso, estamos reunidos essa manhã. Eu saúdo também o vereador Daniel Matias, o vereador Rogério, a vereadora, a secretária adjunta de educação, a Isilda. Obrigada pela presença. Está representando aqui o nosso secretário de educação, José Tostes. É muito importante a presença de vocês, lembrando que é transmitido ao vivo, essa nossa reunião, e depois será retransmitida. Então, é um efeito multiplicador. É isso que a gente busca, multiplicar as informações que serão debatidas essa manhã. Mais uma vez, obrigada. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe aqui a nossa reunião. Amém. Muito bem. Eu queria também falar mais uma vez, manifestar nossa alegria pela presença do vereador De Paula, que vem participar conosco. Os assessores dos vereadores, de alguns que não puderam estar, então os assessores estão aqui também representando. A doutora Rita, que está representando o presidente da Câmara, o Ribamar. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Nós temos também os representantes aqui da Pastoral Familiar. O Wilson coordena, o Dom João conversou com eles. E na pessoa do Glauber aqui, eu quero cumprimentar todos os que estão da Pastoral Familiar participando dessa reunião. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. A metodologia, além, aqui, claro, da presença da Amanda Estela Carasco, que é coordenadora fundamental 2 e professora de português do Colégio São José. Da Diana Vieira de Medeiras e Silva, coordenadora fundamental 1 e pedagoga do Colégio São José, que é um colégio particular, católico. E também a presença da Elaine, a quem a Ana Paula já se referiu, a Elaine Leal Bianchi Gonçalves, que é coordenadora pedagógica na EMEF, professora Janete Belcham, aqui da Prefeitura Municipal de Osasco, aqui da Zona Norte da cidade. O Cláudio Batalha, que é o diretor administrativo também do colégio. Seja bem-vindo. Colégio São José. Obrigado. A metodologia vai ser o seguinte. Assim, a Sônia também, que é assessora. Não? É, né? Mas está aqui, ó. Sônia Balbino, assessora de junta. Será que eu estou falando coisa errada aqui? Mas cumprimentar também. A metodologia nossa da reunião, a proposta é a seguinte. Nós convidamos três pessoas, que são essas três que eu citei, a Amanda, a Diana e a Elaine, para partilhar um pouco dessa visão da questão pedagógica, a participação da família também, o processo de educação infantil. Cada uma vai dar uma perspectiva, só para provocar o assunto. Depois nós vamos deixar a palavra aberta para quem quiser contribuir. Como o Daniel e a Ana Paula já se referiram, inclusive para a secretária de junta também, a proposta é, nós queremos escutar, nós queremos tomar aqui alguns assuntos que sejam importantes, e para que, ao final, a gente possa pensar em um desdobramento disso, quem sabe um fórum, um simpósio sobre essa temática da participação da família na educação, para o ano que vem. Então, aquilo que a gente discutir aqui vai servir como material, como substrato, vamos dizer assim, dos pontos principais que a gente pode discutir em um evento mais amplo, mais aberto. Registrar aqui a presença também do Dr. Marcos Arruda, que é o diretor da Escola do Parlamento aqui. Obrigado pela presença. Vamos fazer assim, então. Já de imediato, eu queria convidar a Elaine, Elaine Leal Bianchi, para dar uma palavra, considerando que foi a nossa conversa lá na Escola Janete Bielchamp que provocou essa reunião, então eu quero passar a ela, por favor, porque ela trouxe alguns elementos tão importantes que a comissão depois se sentiu provocada aquilo, falou que nós precisamos fazer um desdobramento, trouxemos o assunto também para a Frente Parlamentar, e a gente viu que era importante. Quero agradecer desde já por aquela recepção e partilha que nós tivemos na escola. Por favor, o tempo está à sua disposição. Bom dia, Arthur. Está ligado ali? Estou muito nervosa na frente. Não, não, Jesus. Só verifica se está ok ali. Bom dia. Como estão me ouvindo? Não? Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite. Eu me senti muito lisonjeada, porque, assim, quando eu vou falar de educação, eu falo com muita paixão, porque é o que eu sinto, como se fosse uma missão mesmo. Como já foi apresentada, eu sou coordenadora pedagógica já há quase nove anos, da MEF Janete Belcham, que fica na Zona Norte. Eu sempre falo, fica na periferia da periferia. Tem a periferia, mas lá nós estamos dentro de uma comunidade extremamente carente. Para quem não conhece, a referência é Morro do Socorro. Então, assim, é uma realidade muito triste, porém, a escola está ali para transformar a vida dessas crianças. E, quando nós recebemos lá na escola a comissão de vereadores, eles fizeram alguns questionamentos, foram com um propósito para saber sobre o IDEB, como que nós trabalhávamos e começaram os questionamentos, porque nós também nos fazemos isso. Como que uma criança, por exemplo, chega ao quinto ano sem saber ler, escrever, sem se apropriar de aprendizagem? E eu comecei a colocar alguns fatores, que eu creio que foi isso que levou a esse raciocínio da participação da família. Porque, na nossa realidade, nós temos muitas mães que são, por exemplo, crianças de nove anos com mãe de 22, que não tiveram, na visita da Renata também para fazer o convite, eu usei uma frase, ninguém dá aquilo que não tem. Então, elas não tiveram orientação, não tiveram preparo, e aí como que elas vão acompanhar, como que elas irão prestar atenção e fazer parte? Então, nós nos deparamos com uma realidade muito triste, porque, em todos os âmbitos, nós temos crianças que necessitariam de um acompanhamento psicológico, crianças que deveriam ser laudadas, que não aprendem, porque ou tem dislexia ou situações que nós não temos como laudar. E a realidade de crianças, a grande maioria, que vai para a escola para se alimentar. Então, quando você chama um pai, às vezes, pela preocupação da criança não estar aprendendo, ele não... para ele, aquilo não está tendo tanta importância, porque a realidade de vida deles é de sobrevivência. Então, a preocupação, uma discussão que nós temos, às vezes, eu acho que é complicado também, a questão... Eles se preocupam muito com Bolsa Família, e mais da metade da nossa escola recebe esse benefício. Então, a preocupação deles não é a aprendizagem em si, não estou generalizando, gente, mas, assim, eles não faltarem, porque já teve situações, a gente chama a mãe porque o aluno está faltando, porque o aluno não vai até a escola, e a mãe já entra chorando na minha sala, e eu pensando assim, meu Deus, mas eu nem falei nada ainda. E ela dizer assim, olha, o meu Bolsa Família foi bloqueado, e eu faço a compra do mês com esse dinheiro, e complemento catando latinhas ou sobrevivendo. E aí você se vê numa posição, meu Deus, a minha preocupação, ele não está aprendendo a ler, e ela não vai ter o almoço amanhã, porque foi bloqueado. Então, a gente fica nesse conflito. Mas o nosso trabalho lá, e eu fico feliz, porque, assim, já houve mudança, nós já conseguimos trazer a importância, porque o que nós conversamos com os alunos? Olha, a sua realidade é essa, mas você não precisa permanecer aí. A educação está aqui para mudar a sua vida. Então, está vendo a situação da sua mãe? Porque são mães que têm... A que tem menos filhos tem cinco. Eu tenho mães lá com 14 filhos. E são escadinhas, assim. O mais velho acaba ficando responsável pelos menores. Então, como que vai dar uma tensão mesmo? E, assim, não é uma situação estruturada. Ela tem um marido que ajuda... Todos os casos são... Não sabe quem é o pai, não foi registrada, é a mãe. É a mãe por todos. E a escola. Só que, assim, nós vemos essa realidade, passamos por situações de violência, de abuso, e você se sente de mãos atadas. Porque tem situações até que você recorre a outros órgãos e você vê que, assim... Mas qual a limitação de ajuda que eu tenho nisso? Você acaba se sentindo impotente. Mas, assim, para não estender tanto a minha fala, que acho que já falei até demais, é de extrema importância a participação da família. Mas, por um outro lado, o que acontece na educação? Ficam procurando culpados. É a família? É o professor que não tem formação? Eu acho que nós temos que mudar um olhar assim. O que eu tenho em mãos? O que eu posso fazer? Porque, se eu passar o tempo todo somente vendo o lado ruim, somente criticando, eu vou sentar e não vou fazer nada. Porque nós somos seres humanos e o que acaba por fazermos é desanimar. Mas eu jamais. Eu sinto, assim, aquela escola, eu tenho uma missão e eu me sinto importante na vida daquelas crianças. Porque, muitas vezes, nós somos para elas o que elas não recebem em casa. E, o tempo todo, nós movimentamos trabalhos, reuniões de pais. Hoje, por exemplo, estão todos convidados. Nós estamos tendo a Feira de Ciências na escola. Sábado, nós temos a Mostra Cultural. E é algo que a nossa comunidade reclama muito. Eles não se sentem olhados pelo município. Eles acham... Foi algo que eu falei lá no dia da nossa conversa. Eles não acham que ninguém enxerga o que está acontecendo lá. E nós fazemos festas maravilhosas com o trabalho dos alunos. E eu gostaria de estender esse convite. Quando tiverem a oportunidade, vão lá conhecer. Isso é tão válido para eles. Vocês não têm noção. E para a gente também. Mas eles se sentem olhados. Porque é difícil. Para quem não conhece o lugar, é um lugar triste. É uma realidade triste. Para quem costuma acompanhar esses programas de violência, que fala de violência com a mulher, com a criança, nós vivemos essa realidade lá. Mas estamos lutando para mudar. Obrigada. Somos nós quem agradecemos, Helene. Sua participação agora nesse início foi muito boa, porque trouxe o pé no chão. A realidade. Qual é o extrato da realidade. Queria convidar a Diana, Amanda, a Amanda Estela, para estar dando também a sua contribuição. Bom dia a todos. Meu nome é Amanda. Eu exerço a profissão de professora de português no Colégio São José. E também estou coordenando algumas áreas do colégio com relação à linguagem. E eu e a Diana estamos estudando de perto toda essa questão da linguagem. E estamos vendo a realidade dos nossos alunos de hoje. Bom, promover programas com os pais talvez não ajude a mudar a atitude deles. Nós precisamos educar os filhos. E, educando os filhos, eles podem puxar os pais e incentivar os pais em casa também. Eu vou focar em um aspecto mais básico da educação, que é a linguagem. Eu vou apresentar algumas pesquisas de um estudo feito pelo Instituto Paulo Montenegro, que se chama INAF, é o Índice de Analfabetismo Funcional, e que foi realizado em alguns anos. Então, foi realizado em 2009, e depois essa pesquisa foi refeita em 2015. E nós temos algumas porcentagens de 2015 que dizem muito a respeito da educação no Brasil. O INAF separa a população brasileira em cinco níveis de letramento, dos quais o nível proficiente é o nível mais alto, quer dizer, é o intuito, o objetivo da formação linguística de um indivíduo. Aqui se diz que um indivíduo que se encontra no nível proficiente, ou seja, deveria ser o profissional nessa questão da linguagem, é capaz de distinguir num texto fato de opinião e de ler textos com maiores complexidades, como textos que envolvem argumentos, temas de redação, mensagens. Distinguir fato de opinião num texto, ou mesmo na linguagem oral, não é o intuito da formação linguística do indivíduo. Na verdade, esse me parece um aspecto mais básico. Se você sabe distinguir, por exemplo, uma manchete de jornal de um fato, alguém que colocou sua opinião no jornal de um fato como três pessoas morreram em um acidente de carro, você já é qualificado nesse nível do proficiente. Esse índice do analfabetismo funcional também tem o nome de letramento. Eles dizem que apenas 8% da população brasileira se encontra no nível proficiente. Isso quer dizer que 92% da população brasileira não é capaz de distinguir fato de opinião num texto ou na linguagem oral e nem trabalhar com textos relacionados a mensagens, temas de redação e por aí vai. Daí os nossos problemas hoje em dia com a interpretação de muitos textos, inclusive entre pessoas graduadas, professores, muitas vezes deputados, muitas vezes aquele que faz um projeto de lei, por exemplo, deixa algumas brechas naquilo que escreveu por não conseguir se expressar direito e aquilo acarreta consequências para o trabalho dele. Depois ele tem que se explicar. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Então, esse problema do iletramento, hoje em dia no Brasil, é um problema muito grave. E como que a gente faz para reverter essa situação? A gente está estudando um pouco melhor a questão do desenvolvimento da linguagem humana no indivíduo. Então, por exemplo, como que se dá um desenvolvimento real da linguagem humana que corresponde também ao desenvolvimento da inteligência humana? Então, ele começa pelos sentidos, por aquilo que é material. Então, por exemplo, todo o início da alfabetização e todo o início da formação linguística de um indivíduo se dá nos sentidos. Então, eu olho para aquilo que é material ou a parte material da nossa linguagem é o som. Então, eu começo pelo estudo da fonética, pelo estudo do som, eu olho para aquilo lá, eu vejo com meus sentidos, eu ouço aquilo lá e eu começo a decodificar as letras. Então, todo esse processo de fluência na leitura é o primeiro degrau, é o primeiro nível que se precisa aprender e dominar. Então, nós tivemos contato com alguns alunos, inclusive do ensino médio, alguns professores, alguns profissionais graduados que não conseguem distinguir diferentes sons em uma palavra, por exemplo. Então, não tem fluência na leitura, ela não consegue respeitar pontuações, entonações, então, esse indivíduo já nunca vai entender aquilo que lê, muito menos aquilo que ouve. Então, isso também acontece, tem consequências em palestras, em formações, em aulas, tudo isso por causa dessa questão do eletramento. A pessoa até pode decodificar bem os sons de um texto que está lendo, mas ela não compreende nada o que lê. Então, se 92% da população brasileira não entende o que lê ou é considerada iletrada, isso significa que pode ser que alguns de nós aqui já tenhamos passado por esse problema. A gente não tem nenhuma dificuldade com o vocabulário de um texto, por exemplo, e, no entanto, ao final da leitura, a gente já não entende aquilo que foi lido, eu não sei dizer aquilo que eu li, eu perco todo o tempo que eu tenho, por exemplo, numa prova, num vestibular, tentando entender ainda a proposta de uma redação. Então, a gente começa já nesse primeiro nível. Um segundo nível para o qual só deve ser passado o aluno se ele já domina os sons da língua seria uma coisa que os professores de português conhecem como análise morfológica. Então, se ele consegue passar pelos sentidos, agora ele consegue passar pelo primeiro grau de abstração da linguagem, ele começa a classificar algumas palavras de acordo com as classes morfológicas. A gente sabe que tem palavras que são nomes, tem palavras que são características, tem palavras que substituem os nomes, tem palavras que indicam ação, estado, e tudo isso eles precisam saber antes que se passe para um outro nível da relação de todas as palavras em um período e só por fim o nível da semântica. Então, se essa ordem for desfeita, se essa ordem for invertida, como hoje a gente tem muito contato com o material de alguns alunos, em que em determinados períodos, em bimestres, eles têm contato, por exemplo, com um conteúdo que mistura a outra análise e daí o aluno não conseguiu nem desenvolver a parte da fonética, a inteligência dele não está capacitada para entender a linguagem humana, e ele já está tendo contato, ele já está sendo obrigada a escrever textos muitas vezes filosóficos, dar opinião sobre todas as coisas, escrever muito sem nunca ter lido nada. Então, hoje a gente vê isso, a gente vê a ordem dos assuntos na linguagem, por exemplo, uma coisa que faz parte desse primeiro domínio do som sendo ensinado no ensino médio. Aí outras coisas que fazem parte desse segundo degrau, que seria da classificação das palavras pela análise morfológica, sendo ensinada de maneira toda quebrada. Se a ordem for invertida, se essa ordem do desenvolvimento linguístico for invertida, o desenvolvimento intelectual de um indivíduo vai ser prejudicado, porque a gente não consegue pensar sem palavras, sem usar as palavras, a gente não consegue estabelecer nenhum raciocínio. Então, o indivíduo que não tem um desenvolvimento linguístico adequado não vai ter também um desenvolvimento intelectual adequado, não vai ser capaz de responsavelmente exercer funções na sociedade, e vai ser muito difícil daqueles indivíduos que estão em casa se entenderem, no final das contas. Então, esse seria o primeiro passo para a nossa educação, seria ordenar todos esses assuntos da linguagem, focar na linguagem, porque todas as outras matérias e todos os outros assuntos passam pela linguagem. se você não compreende aquilo que você lê, se você não compreende direito aquilo que você ouve, você não vai ser capaz de ler nenhum texto de história, nenhum texto de geografia, de ciências, mesmo matemática se refere à linguagem. Problemas de regra de três, muitas vezes... Eu até sei resolver essa conta porque eu memorizei a fórmula, mas, no final das contas, se você colocar um problema, eu não sei interpretar aquele problema, eu paro por aí. Então, esse seria um primeiro passo para a educação brasileira, focar na linguagem e na ordem correta de ensino da linguagem. Obrigada. Nós agradecemos a Amanda, coordenadora fundamental 2 e professora de português do Colégio São José. Obrigado pela contribuição. Queria registrar aqui a presença da vice-prefeita de Osasco, a senhora Ana Maria Rossi. uma alegria receber com uma salva de palmas. A gente está chique, está vendo? A gente está chique. E eu estou bem cercado aqui, com a mãe e a filha aqui do lado. eu queria convidar também a Diana Vieira de Medeiros e Silva, que é coordenadora fundamental 1 e pedagoga também no Colégio São José para deixar a sua contribuição. Fica à vontade. Bom dia. Então, pediram que nós... Meu nome é Diana, sou pedagoga. E pediram que viéssemos aqui falar sobre a questão educacional, sobre o processo da família na educação das crianças. Como professora do fundamental e do infantil, como pedagoga, nós percebemos que a maior dificuldade das crianças está realmente na linguagem. Há uma série de fatores no desenvolvimento educacional das crianças que comprometem, então, o desenvolvimento intelectual delas. Então, para que nós consigamos envolver a família nisso, é preciso que a família saiba também o que é o processo educacional. Então, temos que educar as famílias e também as crianças. Existe um processo, passamos por um processo de inversão de valores sobre o papel da escola e sobre o papel fundamental da família. A família, hoje, não se envolve muito no processo educacional dos seus filhos, porque houve justamente essa mudança de papéis. Hoje, os pais realmente acreditam que a escola tem o papel fundamental de educar. Quando, na verdade, quem educa são os pais, quem ensina é a escola. Então, à medida que isso aconteceu, essa inversão de papéis aconteceu, os nossos professores foram sobrecarregados, porque hoje já não podem mais somente ensinar. Eles precisam também fazer todo esse processo. Então, o professorado, hoje, como eu posso dizer isso? O professorado, hoje, tem uma certa deficiência intelectual, que é resultado daquilo que a professora Amanda colocou aqui. E nós nos perdemos muito do processo de ensino de uma criança. Então, quando nós tentamos entender o processo educacional infantil e fundamental 1, nós precisamos levar em consideração como centro, claro, a família, mas como o centro de ensino o professorado, os pedagogos, os professores de educação infantil. A começar por aquilo que foi retirado dos professores, a autoridade, a autonomia, em sala de aula. E isso reflete profundamente no processo de ensino. Então, hoje, nós temos o ensino apostilado e nós temos uma grade inflada, inchada, com uma quantidade de conteúdos que o professor precisa dar conta de passar às suas crianças. Porém, a educação infantil e o ensino fundamental são a base inicial para que a criança não chegue ao quinto ano, ao sexto ano, por exemplo, sem saber ler e escrever. Coisa que é muito comum. São os casos mais graves. A criança não lê e a criança não escreve. E ainda as crianças que decodificam com fluência, mas não conseguem compreender aquilo que leem. então nós temos vários níveis deficientes no processo educacional. Quando nós estamos ali na educação infantil, nós temos uma dificuldade com os pedagogos de que eles compreendam a criança como ser capaz de aprender. Então, nós rebaixamos a linguagem e isso acontece com os livros que são oferecidos para a leitura, isso acontece com os materiais que são oferecidos. Então, nós rebaixamos, reduzimos a linguagem porque acreditamos que a criança não é capaz de compreender algo que seja mais denso, algo que seja mais próprio até para a idade da criança. E nós enchemos a educação infantil do brincar. Não que não seja importante, mas precisamos fazer as duas coisas. As crianças podem brincar, mas as crianças precisam aprender. Não é exagero ensinar as letras para uma criança de três, quatro anos. Não é exagero aplicar a fonética com uma criança de três, quatro anos. Muito pelo contrário. Crianças de três e quatro anos são capazes de ler. Porém, a maneira como isso é conduzido dentro de sala de aula é um pouco complicado. Não é? Porque tudo tem que ser extremamente impulsionado, de forma que a criança sozinha é capaz de construir o processo de leitura, mas ela não é. E aí o que acontece? A gente passa por essas situações que as escolas municipais passam e as estaduais, depois que recebem essas crianças, onde tem um ambiente escolar com muitos especialistas e não se entende como é que a criança chegou nesse processo. Quando nós saímos da educação infantil, nós entramos num primeiro ano que é uma sala de alfabetização, deveria ser uma sala de alfabetização, mas é uma sala onde nós estamos preocupados em dar quantidade de conteúdo. Então, o professor tem que dar conta daquelas apostilas enormes com assuntos diversos quando a criança nem decodifica. Então, o primeiro ano deveria ser o ano em que a criança tem que sair lendo. Não é uma possibilidade, porque uma criança de sete anos entrou na idade da razão. Isso é cientificamente comprovado. Ela é capaz de ler, mas os professores já se perderam de como conduzir a alfabetização de uma criança. porque quando eles deveriam estar ensinando as letras, os fones, a junção disso, estar lendo muito, expondo essas crianças à leitura, eles têm que dar conta de apostilas. E eles ficam extremamente, eles são extremamente cobrados de que se dê conta disso. E aí, realmente, a criança de ouvir aquele monte de coisa, alguma coisa ela absorve, mas a alfabetização da criança não acontece. E, muitas vezes, nós pegamos as falas de muitos professores ou de magistrados sobre educação de que cada criança tem o seu tempo de aprender. Então, o professor já não vê o apostolar, o professorado, com o objetivo, realmente, de ensinar aquela criança, no caso de um primeiro ano, a ler efetivamente. Por quê? Porque ele pode ler com oito, ele pode ler com nove, ele pode ler com dez. Não sei se aqui nós temos alguns professores, mas, se tiver, eles se reconhecerão nisso. Chegar alunos com dez, onze anos, doze anos, que não conseguem ler. Não conseguem. E aí eu não estou falando nem da compreensão, estou falando da decodificação em si. E, quando nós alertamos os pais para um processo investigativo, porque é preciso também que haja um processo investigativo, essa criança não tem nenhuma dificuldade neurológica, por exemplo. Mas, quando você pega essa criança, você percebe que, para ela, é um esforço extremo entender o que é sílaba, entender o que é palavra, entender o que é uma oração, entender o que é uma frase. Como eu posso impactar os pais em casa e fazer com que eles participem do processo escolar dessa criança se os pais também não conhecem mais esse processo? alfabetizar uma criança é algo que deveria ser simples, mas tem se tornado cada dia mais difícil, não só pela quantidade de alunos dentro de uma sala de aula, que também dificulta extremamente o trabalho do professor, porque a alfabetização precisa ser acompanhada de perto, mas também porque se perdeu daquilo que deve ser feito em um processo de alfabetização. Ora, é uma coisa simples, a criança precisa conhecer as letras de memória, os sons de memória e as estruturas linguísticas, conseguir unir essas sílabas, conseguir identificar esses dígrafos e iniciar o seu processo de leitura. Não é difícil alfabetizar uma criança, mas como nós estamos preocupados com a quantidade de conteúdo que aquela criança precisa ter, a gente não consegue. Então, existem sim os fatores externos que afetam isso. Um professor em uma sala de aula sozinho com 30 alunos, obviamente, nem metade vai sair alfabetizado. E, se sair lendo, lê muito mal. E aí nós chegamos em um segundo ano, novamente, todos aqueles conteúdos, vai aprofundando os conteúdos. A criança não tem nem noção do que ela está fazendo ali, porque ela é exposta a um universo de vocabulário e de palavras que ela não tem condições de compreender. Ela teria se ela tivesse recebido aquilo que ela precisava. Mas, hoje, as crianças chegam com uma defasagem muito grande dentro da sala de aula. E, quando a gente vai deixando esse processo para muito mais tarde, que é o que acontece com essa fala, uma hora a criança vai deslanchar na leitura, uma hora ela vai conseguir sozinha, uma hora ela vai entender por imitação. Às vezes, é um pouco, no caso de ser um problema, por exemplo, nós tivemos uma formação muito interessante sobre fonética, de uma fonoaudióloga, que muitos casos são irreversíveis. Quando a criança já saiu da idade da razão, ela já deveria estar no processo de raciocínio lógico, mas a criança, a gente não desenvolveu a criança para tal e a criança não consegue mais caminhar. Você consegue uma melhora, mas conseguir fazer com que essa defasagem chegue ao ponto de ser sanada é muito difícil. Então, o processo educacional, para a gente conseguir mexer naquilo que nós temos hoje, nós precisamos entender que para cada série existe um objetivo. Se aquela criança souber ler, como a Amanda já nos colocou, essa criança, obviamente, ela vai conseguir entender depois todas as disciplinas que a ela forem apresentadas. a questão está realmente no processo inicial, porque a criança está iniciando o seu processo cognitivo, o seu processo neurológico e o seu processo linguístico. Então, quando você dá na base aquilo que elas precisam, se nós conseguíssemos com que os professores pudessem fazer exatamente o que o processo de alfabetização nos diz que deve ser feito, essa criança ela chega num segundo ano ou até num primeiro ano sendo, sim, capaz de absorver mais conteúdos. Mas, quando a gente faz junto o processo de alfabetização, leitura e escrita, a gente sobrecarrega essa criança e essa criança não consegue se desenvolver. E nós chegamos nesses índices altos dos quais a Amanda, acredito que, inicialmente, nos colocou sobre o eletramento. Não é possível que uma criança dentro de sala de aula, numa sala com 25, 30 alunos, ela consiga, na leitura, ela consiga aprender junto leitura e escrita. Ela precisa ler. É nisso que consiste a fonética. Ela precisa ler para depois escrever. e aí ela pegar todo o seu processo linguístico. Obrigada. Nós agradecemos a contribuição da Diana, da professora Diana. Antes de passar aqui para a Isilda e depois nós vamos abrir a palavra aos vereadores, vereadores que estão aí e também a vocês que quiserem vão poder fazer o uso do microfone à parte. O nosso horário é até as 10, eu queria combinar com vocês 15 minutos a mais, como a gente atrasou um pouquinho, pode ser até 10 e 15? E daí quem for fazer a participação faz participações de um a dois minutos para que dê espaço para outros também. Eu queria só fazer um comentário. Existem os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, que quem é da área de educação conhece. São oito áreas focais de gestão dos sistemas e redes de ensino. Área dois, formação, carreira e remuneração dos professores e demais profissionais da educação infantil. Área três, gestão das instituições de educação infantil. Área quatro, currículo, interações e práticas pedagógicas. Área cinco, diz respeito à interação com a família e a comunidade. Depois, área seis, intersetorialidade. Área sete, espaços, materiais e mobiliários. e a área oito sobre a infraestrutura. O que a gente começa aqui a ver um desdobramento de alguns pontos que vão se destacando desde as primeiras falas. A questão da infraestrutura, que aqui é a área oito, que foi apresentado... Quer dizer, se você não tem uma infraestrutura mínima que dê condições, tanto para os profissionais, quanto para os alunos, estudarem, a gente já tem aí uma primeira dificuldade a ser enfrentada. As condições sociais que a Elayne apresentava, de onde a escola também está, o quanto que isso também pode interferir na dificuldade desse processo todo. É um dos elementos, mas é um importante também. Os modelos pedagógicos de ensino, que trabalham a questão do desenvolvimento linguístico, intelectual, que a Amanda trouxe, e agora o desenvolvimento cognitivo, as metodologias, os conteúdos pedagógicos. Quer dizer, nós temos uma amplitude grande para se trabalhar, mas especialmente essa questão da interação com a família, que é a área cinco, a família e a comunidade, participando do processo, a gente não está discutindo aqui ainda a participação da comunidade como um todo, mas especificamente a questão da família dentro desse processo, esses parâmetros de qualidade do ensino exigem algumas coisas que a gente precisa verificar, inclusive como comissão de educação e frente parlamentar, se elas estão acontecendo dentro do município. Não sei como que a Isilda vai falar ali, mas se puder também trazer alguma coisa a respeito disso, como que tem sido, por exemplo, está dizendo ali, buscar por diferentes meios aproximar-se das famílias, conhecer suas condições de vida, envolvê-las na produção de bons resultados educacionais, organizar e participar do processo de elaboração, registro, implementação e avaliação dos projetos pedagógicos, se isso vem acontecendo, com o envolvimento de todos os profissionais da escola, das crianças, de suas famílias ou responsáveis da comunidade local, realizar encontros periódicos entre mães, pais, familiares ou responsáveis visando a qualidade da educação das crianças, planejar diversos formatos de encontro com as famílias, rodas de conversa, palestras, dinâmicas de grupo, no sentido de aproximá-las das instituições em fomentos formais, em formais, enfim, são várias questões que são colocadas aqui, que são colaboradores, nem todos determinantes, mas eles acabam de um modo ou de outro colaborando, mas a gente precisa verificar como que isso está acontecendo, se está acontecendo, e como isso está acontecendo. Além, claro, daquele ponto fundamental que é a responsabilidade dos professores dentro da sala, com a própria criança, que a criança, uma vez desenvolvendo, ela também estimula a família e ela acaba se tornando quase que uma educadora dos pais no nível que nós temos hoje, infelizmente, uma grande parte, talvez a grande maioria das famílias, que não conseguem entender o seu próprio papel, porque também não receberam isso, porque também não foram formados. Se não seria o caso de montar a escola dos pais, de como os pais devem participar disso. É só para ajudar na reflexão. Bom dia a todos. Quero agradecer a participação, o convite aqui para o secretário, mas eu acabei vindo representá-lo porque ele está em um compromisso com o prefeito. Agradecer às palestrantes, parabéns, são todas muito bem preparadas. Bom, vou dizer aqui pouco, porque o que nós temos são realidades totalmente diferentes. A Elaine vem de uma área de total vulnerabilidade, onde a secretaria está trabalhando num projeto de ter uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais, psicopedagogos, psicólogos, para estar focando nesses espaços de extrema vulnerabilidade. O prefeito nos pediu, nós já estamos no estudo, de um pacto pela educação. Esse trabalho a gente já vem vindo, fazendo há um tempo e isso também faz parte desse pacto que futuramente nós vamos apresentar. quer dizer, o prefeito vai apresentar. Nós temos várias experiências com a comunidade e vereador que são fantásticas. Nós temos escolas que o pai, a mãe, eles frequentam a escola quase que semanalmente. a comunidade participa de todas as ações, inclusive uma das escolas é numa área que não é de tanta vulnerabilidade, é aqui no Piratininga, em frente à Policlínica, a Maria Bertone e Fiorita, onde os pais reformam a escola, os pais levam, acontecem os eventos, eles já vão com furadeira, eles já vão, sabe, reformam o playground, eles cortam a grama, a vegetação, tudo que estiver incomodando na escola, essa atitude é resolvida pela comunidade. Nós temos escolas no Veloso, no final do Jardim Veloso, que também são feitas. Estou citando duas porque eu estive lá nesses dias, nesses movimentos. E a rede é uma rede de 143 escolas podendo chegar até o final do ano a 150. Então, é muito complicado a gente trabalhar direto em todos os dias nessa rede. Mas a gente tem feito o possível, o secretário tem se desdobrado, a Ana Paula, vários projetos dela, quando ela esteve em frente à secretaria, nós estamos tentando ainda colocar em prática. Porque tem alguns já conseguimos e outros estamos batalhando para isso. E eu estou à disposição, se estiver no meu alcance, para estar aqui para falar com todos vocês. Muito obrigada. Agradecemos à secretária adjunta, Isilda. Ana Paula, os vereadores. Queria registrar a presença do vereador Ricardo Silva. Está lá atrás. Se quiser tomar a mesa aqui com a gente, fique à vontade. a palavra está aberta, o Depaula está aqui também, se quiser dar uma palavra. E depois, quem quiser se inscrever para falar, basta ficar em pé aqui e, na sequência, vai tomando a palavra. Pediu para eu falar, então vou falar de novo. Não, eu acho importante, só para reforçar, que esse nosso encontro de hoje, ele tem como foco discutir o papel da família na educação. e a gente observa que temos, assim, no nosso município, não é exclusividade de Osasco, óbvio, nós temos diversas realidades, realidades bem distintas, bem distintas. Mas eu acho importante colocar como mãe, eu fui secretária de educação, sou vereadora, mas eu sou mãe. Tenho três filhos já adultos agora, mas que foram crianças. e essa dificuldade da participação dos pais na vida escolar dos filhos, ela acontece de uma forma geral. Eu observo isso desde que meus filhos eram pequenos, a participação nas reuniões escolares eram pequenas, não eram priorizadas pelos pais, sempre tive uma agenda bem concorrida, bem complicada, mas eu sempre priorizei meus filhos hoje, os caçulas, eles estão no terceiro ano do ensino médio, já tenho 17 para 18 anos e eu não falto em nenhuma reunião, às vezes eu tenho um compromisso aqui, eu justifico minha ausência, mas porque eu considero que é de extrema importância essa participação. Então, eu acho que o trabalho que a gente tem que desenvolver e nas mais diferentes esferas de realidades, como disse muito bem aqui a Elaine, é trabalhar, é sensibilização dessas famílias, desses pais na participação, da vida escolar do seu filho. Eu tenho o caso de uma das minhas filhas, ela tinha uma dificuldade de alfabetização, só que meus filhos são do coração, eles não são biológicos e a iniciativa foi minha, eu percebi, eu sou pedagoga, eu percebi a dificuldade dela no período de alfabetização, a escola particular não identificou e não me orientou como mãe a buscar auxílio, foi uma iniciativa minha, só que eu não consegui na época fechar um diagnóstico dela, ela ficou num grupo de risco para a dislexia, porque ela não tinha o histórico de gestação, ela tinha três anos quando foi adotada, então eu não tinha esse histórico dela para fechar um diagnóstico, então ela ficou num grupo de risco, o que dava a ela alguns direitos no momento de avaliação. E que eu que tive que compartilhar isso com a escola, eu praticamente tive que explicar para a escola como agir com a minha filha. Então, a gente começa a perceber que essa dificuldade da participação não é exclusividade das escolas públicas, da questão de ser área só mais de periferia, são realidades distintas, mas, por motivos diversos, os pais têm se ausentado da educação de seus filhos, de uma maneira geral. Então, eu acho que é isso que a gente tem que focar o nosso debate, na importância em como a gente pode transformar, transformar de uma forma positiva e sensibilizar, estimular a participação das famílias, de qualquer que seja a classe, ensino particular, ensino público, a participação. A participação, porque isso já começa nas reuniões escolares mesmo, a gente observa a falta de frequência dos pais nessas reuniões, que são de extrema importância, onde você vai identificar e compartilhar com o professor as dificuldades que você percebe no seu filho. Então, eu acho que, só mesmo, eu pedi para o Rogério, eu falei, eu quero falar novamente, porque o nosso foco aqui, nós temos que unir forças para entender qual o caminho trilhar para sensibilizar essas famílias, nós, os pais, a participação maior na educação dos nossos filhos, porque é essa união de forças que vai, apesar de ter dito, eu concordo com essa inversão de papel, porque a família tem o seu papel, o professor tem o seu, mas a gente tem que unir forças porque nós temos o mesmo objetivo, que é ter um futuro melhor para as nossas crianças, que serão os nossos adultos e os nossos vereadores, prefeitos, professores, no futuro. Então, a gente tem que investir agora. Obrigada. Vereador Zé Paula. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o presidente da Frente Parlamentar, vereador Rogério Santos, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da qual faço parte, a vereadora Ana Paula Faz, o professor Mário Luiz e o vereador Toniolo. Quero cumprimentar o vereador por o trabalho que o senhor vem fazendo à frente da nossa Comissão de Educação, convidando o secretário por várias vezes para vir aqui na Câmara Municipal, fazer questionamentos importantes por todas as visitas que o senhor tem feito, que nós temos feito. O caso da Elaine aqui é um caso importante, a Escola Genético Brechamp. Nós colocamos isso em pauta da comissão, fomos visitar, ver a realidade. A escola, como foi falado, é a escola que tem o menor IDEB aqui do nosso município. E isso, nós temos grande preocupação. Cumprimentar aqui a nossa vice-prefeita, a dona Ana Maria, dizer que a senhora tem uma menina muito especial que tem contribuído, tem nos ajudado muito aqui. Levo um abraço ao nosso secretário, meu amigo, vereador Daniel Matias, faz parte da Comissão de Obras e Administração, meu amigo, vereador Ricardo Silva, e a todos vocês que se empenham com a melhor educação. A minha contribuição, vereador Rogério Santos, eu vou falar da importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos. A demonstração de interesse pela vida escolar dos filhos é parte fundamental em seu processo de aprendizagem. Ao perceber que pais e famílias se interessam por seus estudos e por suas experiências escolares, a criança sente-se valorizada, desenvolvendo-se de forma segura e com boa autoestima. Quando a criança entra na escola, traz consigo experiências adquiridas no convívio com meios anteriores, que lhe permitirá formar uma determinada visão sobre si mesma. O convívio na escola significa para ela uma ampliação em sua esfera de relações. Na escola, a criança conhecerá outras crianças com as quais deverá compartilhar uma parte de sua vida, além de estabelecer relações com adultos que não pertencem à sua família. acompanhar o crescimento educacional dos filhos aumenta as suas habilidades sociais e diminui a chance de problemas comportamentais. Quanto maior o envolvimento dos pais nas experiências escolares das crianças, mais facilidade de fazer amigos elas terão. Sendo assim, quanto mais os pais conversam sobre a escola, visita ao local, se envolve com as lições e trabalhos, incentiva o progresso educacional dos filhos em casa, melhores serão suas habilidades sociais. A participação familiar na vida escolar dos filhos leva-os, dentre outras coisas, à demonstração de um maior autocontrole e à manifestação de um comportamento cooperativo. Os pais precisam entender, no entanto, que acompanhar a vida escolar dos filhos não deve significar apenas cobrar. O acompanhamento pressupõe muito mais do que isso. É necessário estimular, motivar, valorizar, ensinar, conversar, prestigiar, discutir. Nessa parceria, a criança é a última ferramenta a ser utilizada. quando a criança se sente ouvida, apoiada, prestigiada, se sente mais estimulada para aprender e aproveitar todas as oportunidades que a escola promove. Nesse processo, ganha a criança e ganha a família. Então, o meu entendimento é que os pais com as famílias se envolvam cada dia mais. e eu agradeço ao vereador Rogério Santos por tudo que o senhor vem fazendo para melhorar a educação da nossa cidade de Osasco e dar grande contribuição para o Estado de São Paulo. Muito obrigado. Nós agradecemos ao novo vereador de Paula, que tem dado também uma excelente contribuição dentro da Comissão de Educação. Quero destacar, inclusive, o excelente trabalho do vosso assessor, o João, que tem nos ajudado muito, inclusive, com pesquisas e alimentando bastante as nossas discussões. Parabéns pelo assessor que a vossa excelência dispõe. Queria convidar o Glauber, que está representando a pastoral familiar, que também desenvolve um trabalho interessante com as famílias, para também deixar sua contribuição. Pode usar aqui. Pode usar aqui. Bom dia a todos. O tempo está curto, mas, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade do convite e parabenizar essa iniciativa de vocês, principalmente pelo vereador Rogério, porque a defesa da vida e da família na sociedade é algo muito importante. Nós sempre falamos que a família é um tesouro da humanidade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. E, observando hoje a nossa sociedade, sabemos que tem alguns problemas e alguns desafios pela frente. Mas, vamos lá, rapidamente. Meu nome é Glauber, eu sou agente da pastoral familiar da Diocese de Osasco, aqui da Catedral Santo Antônio, da Igreja Católica, e nós temos um trabalho, como diz o nome, pastoral familiar é dedicado para a família, desde o nascituro dentro da barriga da mamãe até o senhorzinho, pessoa de idade. Nós acompanhamos todas as etapas nos três setores da pastoral familiar, no setor pré-matrimonial, pós-matrimonial e casos especiais. E, com o tema de hoje, o papel da família na educação das crianças, na educação dos filhos, é um desafio muito grande. Nós visitamos, nós temos duas grandes frentes de trabalho dentro da igreja, mas, 80% do nosso tempo, estamos nas casas, em missões, visitando as famílias. E o que nós percebemos? A dificuldade da família hoje entender a responsabilidade pela educação, não somente, que nós focamos não só no lado espiritual, mas também no lado social. E, uma primeira etapa, realmente, o nosso trabalho de evangelização, nós levamos, as crianças vêm para fazer a catequese, elas não sabem ler. Então, como vamos ensinar a ler a Bíblia se uma criança de nove anos se preparando para a primeira eucaristia não consegue ler, não consegue interpretar um texto, como muito bem a Amanda comentou. E os pais não ensinam mais em casa as orações. Para quem vem de família tradicional, independente da religião, da cristância, católico, evangélico, mas, qual foi sempre a tradição? ensinar desde cedo as crianças a rezarem, o Pai Nosso, a Ave Maria, e quando eles vão para a igreja, eles vão aprender outras orações, eles vão se aprofundar nos temas. E hoje não, ficamos seis meses, quase um ano, ensinando o básico que deveria vir de casa. Qual é o diferencial? Os catequistas, os agentes da pastoral familiar, nós convocamos os pais, e nós conversamos com eles, e nós colocamos esse papel de responsabilidade, que é a tal da água mole em pedra dura. Insistimos, insistimos, mostramos a responsabilidade, e através dos nossos trabalhos pastorais, com encontro de casais, encontro de jovens, nós conscientizamos, e as famílias chegam a entender e compreender a responsabilidade. E hoje, o que nós pedimos? Nós precisamos de muito mais, devemos ter políticas públicas dedicadas para essa educação, para essa responsabilização da família no papel da educação das crianças. Nós visitamos muitas casas, muitas famílias, e o que nós encontramos, que é fato, hoje, a grande maioria das famílias do município de Osasco possuem filhos em escolas públicas, nas EMEIs e nas EMEFs, na educação infantil e na educação fundamental 1. Então, nós temos uma grande oportunidade, como município, de mudar, de iniciar essa transformação social da família. Como? Hoje, o que nós observamos, que muitos pais nos mostram e nos declaram, a rede, a rede pública de ensino, os professores são muito bem capacitados. Tem uma rede de professores fantásticos. parabenizar aqui a representante do secretário, porque são professores capacitados, na sua grande maioria, com muito tempo de casa. E o que eles reclamam? Isso eu estou trazendo aqui, não é opinião minha, não é opinião, é o que nós escutamos nas famílias. Os pais, os professores, quando encontram dificuldade com seus alunos, advertem os alunos, convocam as famílias, às vezes a família vem, às vezes a família não vem. Normalmente, os mais problemáticos, as famílias não aparecem. E aí são passados para quê? O professor tem um certo limite, ele não tem, ele não consegue passar da sala de aula, então ele vai passar para um coordenador pedagógico, vai encaminhar para uma diretoria. E esse é o nosso desafio que eu convido os nossos amigos vereadores aqui a refletirem. Porque quando são passados esses problemas para uma coordenação ou para uma diretoria, não são todas, mas a maioria não encaram esses pais como pais, eles são encarados como eleitores. Então, o que se vê muito, reforçando aqui, não quero falar que são todos, eu sei que tem profissionais, diretores e coordenadores muito sérios, que nem a nossa amiga ali hoje mostrou o desafio, mas, na sua maioria, essa é a nossa sensação, porque de tanta reclamação, passe a mão na cabeça dos pais e perdem uma oportunidade de estar ensinando, de estar reforçando o papel deles na educação. E por que disso? Porque essas funções são funções comissionadas. E a pergunta que eu faço, por que não essas funções não são por meritocracia? Por que não pegar essa rede de excelentes profissionais e darem oportunidades deles para serem realmente coordenadores, diretores, pela sua experiência, mas, principalmente, pela sua meritocracia? E realmente encarar esse desafio de fazer esse trabalho diferenciado com os pais, associar esse programa de prioridade na educação, mas fazer um trabalho firme. Realmente, o pai que precisa de ajuda é encaminhar para o especialista. Realmente, é um pai que não se despertou ainda o papel da sua responsabilidade, o que podemos fazer com eles? Vamos planejar, fazer momentos de reflexão, debate, como você até comentou que está no plano. Mas, esse é o convite. nós devemos revisar as nossas políticas públicas referentes à educação. Eu acho que o primeiro passo é esse, porque as escolas municipais de Osasco, dentro dos oito passos, lógico, cada um tem sua realidade, mas, se nós estivermos estruturados, porque nós abrangemos todos os municípios, todas as regiões estão cobertas, vamos aumentar ainda a presença de escolas, isso é muito bom. Então, se nós já chegamos nessas famílias, agora devemos trabalhar com essas famílias. E nós, como igreja católica e pastoral familiar, estamos à disposição, estamos a serviço, o que for necessário, fazer um trabalho em conjunto, de palestra, de promover debates, porque a nossa missão principal não é, muita gente acha, ah não, eles querem converter. Não, não, não é o nosso papel. O nosso papel é o acolhimento, é a evangelização, independente da fé, nós visitamos muitas casas de pessoas não religiosas, de pessoas evangélicas, porque nós estamos lá para ajudar, é orientar, orientar como que uma mãe cuida de um bebê, porque às vezes ela é abandonada, orientar como educar essas crianças, qual é o papel dela. E nós fazemos isso, associado a uma oração, associado a um trabalho realmente de evangelização, porque ser cristão é amar. e como já dizia o nosso Isis Samitiba, quem ama, educa. Então, essa é a nossa contribuição. Não sou da área da educação, então me desculpem em alguns termos, eu sou engenheiro, mas a nossa caminhada dentro da pastoral familiar pode nos contribuir com isso e essa é a nossa grande realidade. Obrigado a todos. Nós agradecemos a contribuição da pastoral familiar, em nome do Glauber aqui, quero que leve também um abraço a Dom, ia falar Dom Ercílio, Dom João. Vereador Ricardo, quer dar uma palavra? Vem para cá. Se alguém mais quiser dar uma palavra de um a dois minutos, nosso tempo está esgotado, mas era importante, pode usar esse microfone à parte aqui, está bem? The Flash. Saiu dali, chegou aqui, é quase bilocação. Bom dia a todos, quero cumprimentar aqui o presidente, o vereador Rogério, uma pessoa muito sensata, trabalhador, parabenizar desde já pela frente, que o senhor faz com muito carinho e amor, haja vista essa audiência e outras coisas mais que foram promovidas aqui na casa, cumprimentar a secretária, cumprimentar a vereadora Ana Paula também, que está junto nesse trabalho, cumprimentar a nossa vice-prefeita, dona Ana, e o nosso parceiro, vereador Rogério, Rogério não, Daniel Matias. Isso aí tudo é cansado, está atrás de manhã, por isso que eu cheguei um pouco atrasado. Cumprimentar todos os presentes e, assim, vou me pegar muito ao que a vereadora Ana Paula disse, em relação paz e educação. Ontem, só para fazer um correlato, nós estivemos aqui na nossa policlínica e ele conversando com algumas pessoas, o que nós temos visto? Aí eu falo do ângulo do gestor para a nossa população, que é isso que a gente tem que ver aqui discutir, assim, tomar as iniciativas devidas. No Brasil, infelizmente, nós não temos nenhuma lei, nenhum tipo de iniciativa, ou se tem, é muito pequena e que não torna isso nem perceptível no dia a dia, por exemplo, da saúde. Não tem estímulo nenhum para que nós possamos ter uma alimentação adequada. Então, isso quer dizer que nós, como gestor, sempre vamos ter problema na saúde. E isso se vê crescendo volume, 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 cada vez mais. E, às vezes, as pessoas falam como vocês vão resolver a saúde? Então, isso é uma observação que nós temos no dia a dia acompanhado e visto. E, quando fala da questão pai e filho, o que a gente observa? No Brasil também, infelizmente, nós não temos nenhum tipo de trabalho, estímulo, e se tem também, isso não é tão relevante, que é a questão da questão familiar. A formação familiar, no caso, o planejamento familiar, essa é a palavra. Então, não existe. Então, o que acontece? Muitas das vezes, os pais acabam tendo uma criança e o que a gente vê hoje? A vereadora Ana Paula esteve como secretária, sabe disso, nós vamos às vezes nas creches, quantas são o número de mães que querem deixar o seu filho lá o dia inteiro sem ter um justo motivo. Aqui na nossa maternidade, parece brincadeira, mas é uma coisa de calamidade. Tem mães que nascem, aqui, dois quilômetros daqui, a mãe fala assim, eu não vou querer essa criança. Enfermeira, ela toma um choque, imagina, me põe no lugar dela, como assim, senhora? É seu filho, separiu o seu filho? Não, não quero. Então, quer dizer, essas crianças amanhã, também em grande volume, são direcionadas para onde? Rede pública. E, na rede pública nossa, também observando, andando nas escolas, conversando com o diretor e o professor, nós temos excelentes profissionais, de grandeza. Se você quer conhecer um pouquinho, você pode visitar a época agora, como tivemos recentemente, 7 de setembro, eventos que são agora, como o tubo rosa, estímulos que são já gerados para as crianças. Não apenas elas terem ali identidade, mas saberem como ali amanhã se cuidarem também, como tivemos agora da alimentação. Então, aonde eu volto? que as nossas iniciativas são pequenas, irrelevantes, são imperceptíveis, porque isso os indicadores comprovam. Está vendo? Só aumenta o número. E, então, o que acontece? Se o pai e a mãe não planejou a criança, que depois que falassem, poxa, e agora? Tivemos um filho, lá na frente, seja esse pai ou a mãe, muitas das vezes, acaba tendo como se fosse um problema, porque ele já tem dificuldade no seu dia a dia. Trabalham muito, ganham pouco, cansaço, estresse, e agora o filho, lá na frente, acaba tendo um problema. E, como bem disse aqui o pastor, o senhor que vem fazendo esse trabalho evangelístico, é pastoral que eu digo, mas é como um pastor, nesse sentido que eu digo. E aí, quando vai na casa das pessoas, você tem o contato com as pessoas, você acaba tendo essa realidade, que muitas das vezes, isso não é difundido nem divulgado no Brasil, mas é uma verdade. Então, quer dizer, se os pais ali já tiveram, poxa, e agora? Meu filho, tal, difícil, aí mãe me ajuda, aquela coisa toda, isso em uma escala muito alta, aí o que acontece? Nós vamos ter essa dificuldade, porque eu com meu marido já tinha dificuldade no trabalho. Acordava cedo, voltava à noite, não sei o que, não sei o que lá. Agora uma criança, como é que eu vou tratar dessa criança? Qual a disponibilidade que eu vou ter para essa criança? Qual vai ser a minha dedicação? Hoje em dia, a gente sabe que muitos jovens, de maneira precoce, têm filhos, aquela coisa toda. E isso acaba se terceirizando para os avós, a educação dessa criança. Isso é uma escala grande que a gente vê. Se a gente partir do princípio que grandes partes da nossa comunidade aqui, da cidade toda, extrema a extremo, nós temos um número grande de jovens que tiveram seus filhos precocemente. E essas crianças, elas são também... E só para incrementar o que a gente está falando, é só andar pela cidade, você vai observar nos semáforos nossos aqui. É incrível, eu falo isso com tristeza, é incrível o número de crianças em Osasco no semáforo fazendo malabares, vendendo doce, vendendo chiclete, isso é incrível. E eu pergunto onde estão os pais? E pergunto mais, onde está o planejamento familiar? Quanto custa uma criança hoje no Brasil? Então, isso nós temos falado aqui algumas vezes, mas, assim, dentro dessa temática, vereadora Ana Paula, onde está a complexidade disso já começa aqui. Eu vejo dessa maneira. exemplo com o relato da saúde. Se nós não trabalharmos aqui a nossa alimentação adequada, lá no outro eixo nós vamos ter a entrada todo dia de pessoas com problemas de saúde. Não estou dizendo que isso vai se resolver só porque tem uma alimentação adequada, mas, com certeza, o percentual cai de maneira, aí sim, perceptível e relevante. E, da mesma forma, hoje, a questão da criança. Nós temos filas de entrada de criança nas nossas creches, ainda crianças fora da creche, e, muitas das vezes, essas crianças vão entrar na creche porque o pai precisa colocar lá, porque eu tenho que trabalhar. E como é que faz isso? Então, quer dizer, se nós começarmos a trabalhar também nesse lado, e eu digo isso a nível de Brasília, leis que venham buscar auxiliar, ajudar ou dar como indicação aos pais, olha, vamos caminhar para esse lado, vamos proceder assim, então, com certeza, também nós vamos ter tantas crianças em filas na questão da creche. Então, só para contribuir, que, justamente, começa lá no outro ponto. Se nós temos hoje uma questão para tratar eu com o meu filho ou com a minha criança ou com o meu bebê, eu tenho que primeiro saber se, de fato, de verdade, eu tive ali, me preparei para ter aquele bebê. E hoje o brasileiro, na sua maioria das vezes, em escala volumosa, também não se prepara. Então, aí acaba o poder público absorvendo essa demanda e ter que resolver esse problema, que é justamente a relação com as crianças. Então, observação, nós temos andado constantemente na rua e, quando a gente vai nas escolas, nós vemos lá os professores se dedicando, se esmerando, se aplicando, fazem com paixão, com carinho, com amor às creches, então, coisas que a gente fica até um número de crianças, muita responsabilidade. Eu fico chocado de ver os professores com tanta criança. É muita responsabilidade. É um bebezinho, não sabe fazer nada. Então, ali está tudo sobre você. Então, é assim que o retrato hoje da educação nossa de Osasco é um contingente grande de crianças. Muitos bebês, muitos, muitos e muitos professores que fazem com paixão, com dedicação, aplicados, mas, mesmo assim, ainda é insuficiente. E aí, como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos equacionar isso? Com certeza, tem que ter uma iniciativa lá na outra ponta. Nós temos hoje, no Brasil, uma deficiência muito grande. Não vou falar em percentual, porque eu nem pesquiso sobre isso. Mas é um número relevante de nós não termos ainda a população orientada sobre o planejamento familiar. Você vai ter um filho, ótimo, vamos trabalhar em cima disso. Vamos falar desde o querer até o realizar. Nós não temos isso. Então, isso, com certeza, sim, faz com que a questão da educação no município, na cidade, ou no Brasil, enfim, tenha a dificuldade que nós temos no dia a dia. Então, isso é só uma... O vereador Rogério, só para reflexão mesmo. Nós temos buscado, sim, conversar, orientar. Somos as formiguinhas do dia a dia, mas, talvez, isso ainda é insuficiente para poder, daqui a dez... Dez, ainda estou sendo bem generoso, mas, vinte, trinta, quarenta anos adiante, começar a enxergar lá uma nuvenzinha no céu. Então, fica aqui a minha colaboração. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Agradecemos ao novo vereador Ricardo Silva pela excelente contribuição também. O Cláudio Batalha pediu para falar também. O nosso tempo está no limite e daí ele vai falar. Se alguém mais quiser, já fica na fila aqui. Um minuto para cada um rapidinho, só para a gente contribuir, e depois eu faço o fechamento. Por favor. Obrigado, Jair. Bom dia a todos. Só queria fazer uma colocação... Porque, hoje, minhas pedagogas, professores e pedagogas vieram aqui falar e a gente colocou toda a nossa explicação baseada naquilo, pensando no município, mas, até dentro da colocação da vereadora, as escolas particulares também estão com muitos problemas. nós recebemos alunos lá no nono ano que não sabem ler, vindo de escolas tidas como excelentes, porque a excelência se vai pelo valor pago da mensalidade. Mas, a nossa colocação se deu, dentro de uma experiência que nós temos, que a família, dentro de tudo aquilo que foi colocado por todos aqui, hoje ela está, vamos dizer assim, de uma forma montada, meio complicada. são crianças que não têm pais, são famílias que o pai e a mãe necessitam de trabalhar, então não convivem com os filhos. O nível cultural é muito baixo e, quando nós não compreendemos algo, aquilo que nós não compreendemos, nós não damos muita importância. Então, imagina, o filho chega em casa, vindo da escola, o pai e a mãe não compreendem mais aquilo, o que é uma educação, ele não compreende o que é o ser pai, o ser família, como ele vai dar atenção para o filho. E aí, pela nossa experiência, por isso que a gente colocou, desde a questão de letramento, a forma como deve ser alfabetizada uma criança, por quê? Por experiência, nós percebemos que aquelas famílias onde o pai e a mãe não se comprometem muito no começo, na medida que a criança vai chegando em casa e apresentando uma evolução no aprendizado, e a criança vai colocando aquilo dentro da casa, aquilo vai fazendo com que o pai e a mãe se interesse, porque existe um orgulho, é meu filho, meu filho, com cinco anos de idade, decora uma estrofe de um poema, um poema com doze estrofes, e detalhe, além dele recitar aquilo, ele compreende o que ele está falando, aquilo enche de orgulho o pai e a mãe, aí começa a ter um interesse, aí começa a ter uma procura, o que está acontecendo, o que acontece nessa escola? Você consegue levar para dentro da casa algo mais elevado do que aquilo que eles no dia a dia têm, porque a vida é sofrida, mora num lugar onde você sai, você não vê uma árvore, você não vê nada, você vê só coisa, é uma estrutura feia, horrível, e eu posso falar bem disso, porque eu cresci em Osasco, num lugar que, quando eu era, eu sou da família de seis irmãos, eu ia para a escola tomando um chazinho, e meu pai e minha mãe, graças a Deus, ele entendia bem o que era ser família, então eles eram firmes, mas o lugar chamava Inferninho, eu com sete anos de idade vi a primeira pessoa a ser assassinada na minha frente, você saia para ir para a escola em frente da minha casa, eles estavam tomando baque, os bandidos lá. Então, eu acho que mesmo dentro de uma situação dessa, é possível, por isso, quem que tem que levar, que a gente não tem, a estrutura do município, não tem condição de colocar a gente acompanhando as famílias no dia a dia, não tem como, isso aí custaria uma fortuna, e não teria gente nem capacitada para isso, mas quem que nós temos dentro das nossas escolas, que todo dia visita essa casa? São os alunos, são os alunos, então é eles, são eles a via de acesso à família. Então, nós precisamos, existem todos esses problemas que foram colocados aqui, são reais, só que o que nós temos na nossa mão? Nós temos a criança ali, então é necessário a gente começar a fazer esse trabalho com a criança, porque ela vai visitar essa casa todo dia, e eu digo para vocês, se fizer o trabalho correto da forma certa, você vai conseguir o efeito com a família necessário, e melhor ainda, essas crianças bem educadas, a escola fazendo o papel que ela tem que fazer, lá na frente, a gente não vai ter que ficar lamentando crianças no farol, famílias desestruturadas construídas de forma errada. Então, a gente tem a solução, está nas nossas mãos, basta que a gente queira. Precisamos parar e pensar, eu tenho a criança todo dia comigo durante um período, então, se o que eu estou fazendo até agora não está surtindo efeito, então eu tenho que começar a repensar, eu preciso mudar essa forma, eu preciso repensar. E é possível, eu digo que é possível, quero agradecer ao Rogério pela iniciativa, pelo convite, a todos vocês. É possível se fazer algo, está na hora da gente falar, parar e pensar. A família não vai vir simplesmente por você fazer uma convocação, ela só vai vir talvez pela imposição do Bolsa Família, porque ela fica com medo de perder o dinheiro, só que mesmo ela não vai compreender o que é necessário ser feito. Então, vamos utilizar as crianças que estão conosco todos os dias, durante um período, para que elas consigam ser esse meio de interlocução entre a escola, a criança e a família. Muito obrigado. Bacana. Nós agradecemos ao Cláudio. Acho que vale destacar esse aspecto que ele comenta aqui, que às vezes a gente está pensando sempre em uma via, a família ajudando a criança, e ele traz essa outra visão, de mão dupla, na verdade, a família que ajuda a criança, mas se a criança ali na escola for realmente receber aquilo que precisa ser recebido, ela se torna instrumento para a própria família. Então, aí a gente tem algo circular, mas apresentada em duas vias, a gente abre os horizontes. Eu queria agradecer essa contribuição. Ela tinha levantado a mão para falar? Até com fundo musical. Bom dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu me chamo Neide. Hoje eu vim aqui não como pastoral familiar, mesmo que a camiseta, porque vocês todos já roubaram a minha fala. Então, vamos lá. Eu vim como mãe, como esposa, como leiga. E eu concordo plenamente no que o Cláudio falou. A gente pensa muito na família. Eu sou mãe de três filhos, quatro, um já mora com o Senhor. E meus filhos cresceram em escola pública, mas, graças a Deus, hoje são pessoas formadas, graças a Deus. E eu, como mãe, eu penso como a Paula também disse. Desculpa, fala Paula, a intimidade. Nós não vamos conseguir mudar os nossos pais. A gente vê isso como igreja. Não é, gente? A gente vê como... A gente não consegue pegar, mesmo que... Eu estava pensando ali. Mesmo que a gente ofereça oficinas, mesmo que a gente ofereça bolsa, mesmo que a gente ofereça qualquer coisa para os pais, não vai modificar o jeito de ele educar o filho. Ele não vai mudar a visão dele quanto ao filho dele. E eu penso, sim, que os filhos, eles devem ser acompanhados e assistidos pelos pais. Os meus filhos são a única herança verdadeira, autêntica, que Deus me deu. E um dia eu vou ter que devolver para eles. Só que eu percebo que os pais não olham assim para os seus filhos. Hoje tem movimentos, coisas maiores para eu me preocupar. Então, meu filho, tudo bem. Quem educa e quem ensina, a escola. A responsabilidade da escola. Assim como falar para nós. A igreja não te ensinou a rezar? Espera aí. A educação vem de casa. Os ensinos, a parte humana, vem de casa. E eu acho que nós temos que começar como escola. Eu não sou educadora. Eu acho que tem que começar a trabalhar essas crianças. Se a escola começar a promover algo que a criança se sinta muito importante, é a cabecinha dela que tem que ser mudada. E ela vai levar isso para dentro de casa. E ela vai conseguir mudar o pensamento dos pais, porque ela vai trazer ideias. Olha, mãe, hoje lá na escola eu aprendi isso, a minha professora fez isso. E eu percebo quanto escola pública, meus três filhos estudaram na escola Oswaldo Quirino Simões. A desmotivação dos professores. Não sei se estão cansados, não sei se falta motivação, pelo menos lá. Era assim. Eu percebia que meus filhos avançavam, mas os professores parecem que não tinham mais nada para dar para eles. Então, eu percebo que, às vezes, a escola está faltante. entendo também que, às vezes, falta estrutura, falta alimentação, e essa criança não consegue progredir. Então, vamos começar a mexer dentro da cabeça delas, fazer alguma coisa que atraia ela para ter vontade de ir para a escola. Não é só sentar lá e oferecer apostila, você tem que aprender. Até porque, eu entendo os professores, são 35 alunos em uma sala de aula pública. Imagina. Eu, meu Deus do céu, tenho três filhos, não consigo, imagina. 35 para educar. É muito difícil. Eu acredito que nós, como família e educação, podemos caminhar junto. Devemos caminhar junto. Educação e escola têm que caminhar junto. Promover alguma coisa que valorize essas crianças. É o que eu gostaria de... Tinha muitas coisas para ser faladas, mas eu sei que o tempo é muito breve. Mas não vai faltar oportunidade para a gente sentar novamente e rever isso, falar de novo. Eu acho que vale a pena a gente pensar no nosso Osasco, nos nossos filhos, na nossa família, se a educação vai bem, se a família vai bem, a saúde também vai bem. Porque uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai puxando a outra, e a igreja também vai bem. Hoje, a gente, quanto pastoral familiar, não conseguimos também assistir bem as famílias, não conseguimos ajudar as famílias, porque as famílias estão quebradas. E nós, como cristãos, nós, como agora, ajuntando o lado cristão, educação, o lado do município, todo mundo fazendo, precisa partir de nós. É nós que estamos aqui. Então, a gente precisa começar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós queremos agradecer também a senhora Neide. Obrigado, viu? Excelente contribuição. Eu vou fazer aqui o encaminhamento, o fechamento, com algumas proposições aqui de desdobramento disso. a senhora Neide. Ah, sim. Então, eu passo a palavra a ela e depois eu faço o fechamento. A secretária. Eu queria dizer para o Glauber que, na nossa rede, a gente não tem mais que 20% de comissionados, entre coordenador pedagógico, vice-diretor e diretor. Os demais são todos efetivos, respondendo pelos cargos de diretores. E que não existe esse tratamento de pessoas, de pais como eleitores. A nossa prioridade dentro da escola são as crianças. Então, nós trabalhamos sem fazer política com esses pais ou com essas crianças. Essa é uma determinação do nosso secretário e do nosso prefeito. O que nós tentamos, nas escolas, é inserir as políticas públicas. E uma alimentação de qualidade. Vocês podem fazer visita nas escolas, que nós temos alimentação de qualidade para essas crianças. com acompanhamento de nutricionistas na nossa rede. Nós temos o cardápio anexado dentro das escolas. E o que a gente tem feito, nós temos um conselho que é o CGC de famílias, da comunidade, que participa na escola. Uns mais ativamente, outros menos. mas a gente tem feito uma gestão compartilhada. E nós temos um conselho de educação no qual, ativamente, a vereadora Ana Paula participa, nos criticando, nos alertando e nos ajudando. O vereador, da mesma forma, o Rogério Santos, o De Paula, também participa. uma vez, cada 15 dias, não é, Ana Paula? A gente é convocado para uma reunião extraordinária, onde nós discutimos realmente as deficiências e as eficiências da secretaria. Então, nós não somos políticos, nós estamos lá como técnicos e existem relatórios, existe conselho gestor. então, nós estamos à disposição também do Glauber, da pastoral, para a gente estar acompanhando, se vocês quiserem visitar nossas escolas, participar mais ativamente, isso é muito importante, que só vem agregar muito para a secretaria. Obrigada. E eu queria dizer também que a gente vive um momento em que nós vivemos em escolas do século XIX, pais e professores do século XX e alunos do século XXI. Então, nós estamos realmente bem com o problemão. Obrigada. Obrigado, secretária. Olha só, a gente teve hoje aqui uma prova de que a conjuntura social em que vivemos é complicada. Nós vivemos um momento, talvez, dos mais difíceis da história da humanidade por N fatores. Aqui a gente apresentou as dificuldades, apresentou, a gente assistiu aqui algumas, porque são muitas outras, das dificuldades que a gente está enfrentando com a nossa sociedade a partir, sobretudo, da perspectiva da família. As famílias estão desestruturadas, a instituição familiar, que a Constituição diz que é a base da sociedade, está desse jeito. Então, como estará a nossa sociedade se a sua base está dessa forma? Então, é um problema que vai demandar, certamente, no âmbito municipal, uma discussão muito mais ampla, desdobramentos e a contribuição geral. A gente sempre fala assim, que a educação é a base da reestruturação da sociedade. tudo passa pela educação. Na teoria, a gente diz isso, mas depois a gente delega a responsabilidade só para os educadores, só para quem está nessa área. Como se a solução para a sociedade passa pela educação, então, eu não sou da área da educação, então, é problema deles. Quando, na verdade, não, os filhos são nossos. Os filhos são nossos. São as nossas famílias que, de algum modo, estão sendo atingidas e ou elas se tornam protagonistas também desse papel, junto com os profissionais da área, educadores, pedagogos, as equipes de apoio que estão aí também dentro das escolas, ou a gente faz um pacto pela educação, como foi falado aqui, que aí não pode ser também, Isilda, uma responsabilidade só da educação. Esse pacto da educação não pode ser construído só pela educação. Então, as instituições, e a gente até estava perguntando para a Ana, para a gente conhecer um pouco como está sendo elaborado esse pacto pela educação aqui no município, porque eu penso que tem de haver uma convocação, uma participação das instituições a partir das famílias, das igrejas, que também pretendem colaborar, das escolas particulares, enfim, se é um pacto pela educação, então, os profissionais de todas as áreas, pelo menos as áreas afins, devem estar participando disso, porque, no fundo, vai atingir todas as nossas famílias. Então, a gente queria, inclusive, que como comissão, não só frente parlamentar, mas como comissão de educação, seria interessante nós termos conhecimento, uma participação nisso, dessa construção, exatamente. começou agora a se discutir a Secretaria de Planejamento e também a Secretaria de Educação, na última reunião do Conselho Municipal que a gente participava, esquecemos de dizer, a Ana Paula é representante titular da Câmara Municipal dentro do Conselho Municipal de Educação, e eu estou com o suplente ainda, a partir do próximo ano, o vereador De Paula se tornará o suplente que vai acompanhar, mas começou a se discutir os indicadores, como construir os indicadores municipais de qualidade de ensino, porque tem aqui os parâmetros nacionais de qualidade, mas e no município, quais são os indicadores de classificação da qualidade do ensino? Será que nós vamos ficar só tentando fazer as crianças tirarem notas altas para a gente ter um bom IDEB, dizer, olha como o ensino no município é maravilhoso, mas isso pode só, talvez, dar uma maquiada na coisa, então nós precisamos de critérios, de indicadores que possam realmente fazer esse extrato real, para a gente não chegar aí no sexto, sétimo, nono ano e a gente não ter as crianças sabendo o que tem que saber, então esses indicadores têm que de algum modo representar a realidade, não só para a gente ter uma boa nota e conseguir recursos federais ou um nome na mídia porque Osasco está bem qualificado, não, nós estamos falando da realidade, então esses indicadores precisam ser bem construídos, não é Daniel? Então, nessa construção dos indicadores começou ali a ser PLAG com a educação, Conselho Municipal de Educação e Comissão de Educação discutir, mas que vai passar por todo um processo que eu penso que é importante que todos possam participar para dar também a sua contribuição. O que eu queria propor aqui é o seguinte, como o desdobramento disso, a gente tocou aqui em aspectos diversos, dentro do processo da colaboração da família e a educação no processo de construção construção da educação mesmo das nossas crianças. Então, a gente toca aqui nos problemas, eu repito, dos problemas de infraestrutura, que o município tem suas responsabilidades, os problemas das condições sociais que são diversas, são 150 escolas na rede e que estão, cada uma tem sua realidade social inserida dentro de um contexto, as questões de vulnerabilidade de cada uma das áreas mais difíceis. Nós temos aí os problemas também que tem que ser discutido, que foi trazido aqui pela Escola São José também, dos modelos pedagógicos de ensino, de desenvolvimento linguístico, intelectual, desenvolvimento cognitivo, as metodologias, os conteúdos pedagógicos que estão sendo aplicados, nós temos aí materiais que estão sendo transmitidos para as nossas crianças, a gente confia que tem profissionais, mas nós precisamos analisar se eles estão realmente dando respostas, se está produzindo efeito, porque se você usa sempre o mesmo método, o mesmo método, e o resultado está esse, a gente tem que pensar método e conteúdo, o que está sendo feito, então nós precisamos aprofundar isso, além desse pacto pela educação. Eu acho que são assuntos que abrem horizontes, eu queria propor aqui, se nós podíamos deixar aqui um combinado, se vocês estiverem de acordo, que a gente possa planejar, por meio tanto da Comissão de Educação, quanto da Frente Parlamentar, para o início do ano que vem, para o primeiro semestre ainda, talvez em março, ou abril, um grande fórum para discutir essa questão da participação da família e a educação no município. O que vocês acham? Acho que é interessante a ideia. Podemos deixar isso combinado aqui? Como pacto, porque daí veja, não é proposta de vereador, não é proposta da secretaria, não, é o pacto pela educação, vamos dizer isso, nós queremos junto participar, como que a gente vai envolver todas essas áreas, especialmente aqueles que têm competência, todos vamos participar, mas nós precisamos trazer pessoas que possam discutir isso em um âmbito que eleve o nível, eleve mesmo, na prática, o nível da formação das nossas crianças. Formação em todos os aspectos, não é só a formação de saber ler e interpretar, como foi trazido aqui, mas de formar pessoas humanas, pessoas que possam, com a contribuição dupla tanto da parte do ensino quanto da parte da educação, termos pessoas melhores porque nós estamos pensando em uma sociedade melhor, nós estamos aqui em uma casa política que pensa o bem comum, pensa numa sociedade e aqui nós queremos provocar, a solução não necessariamente vem de parlamentares, a solução aparece por meio da sociedade, o que depois nós podemos instituir por meio de legislações, de políticas públicas, mas isso não tem que nascer da cabeça de uma pessoa, a gente tem que ir pensando responsavelmente, pensando com amor, para usar essa palavra importante, pensando com amor no futuro das nossas famílias, das nossas crianças, a gente precisa se unir. Acho que já chega desse tempo de ficar no ataque, de encontrar problemas ou culpados, quem são os culpados? Essa fase já passou, nós precisamos nos unir agora para encontrar por meio do bom senso, da busca da verdade, de uma racionalidade que busca o bem da pessoa, nós precisamos nos unir e realmente construir algo diferente em nossa cidade. A gente tem referência de que outras cidades têm feito trabalhos extraordinários, não contempla todos os aspectos, mas em alguns aspectos já melhoraram. O que a Comissão de Educação, por exemplo, tem feito? Nós temos estudado algumas cidades em que o ensino tem, a Secretaria de Educação tem se estruturado de uma forma que tem favorecido o crescimento, inclusive em consonância e conversando muito com o secretário de Educação, o Toste, de propor, inclusive, uma reestruturação da própria Secretaria de Educação para favorecer isso, para colaborar com isso, reorganizar o organograma da Secretaria, que hoje também fica travada, você tem processos licitatórios que demoram para sair, não é por culpa da Secretaria que o sistema, o modelo em que está montado, que é de 20, 30 anos atrás, já não corresponde às necessidades e urgências do nosso tempo. Então, a Comissão também tem feito esse trabalho, mas que é um trabalho paralelo, ela não resolve o problema, ela vai ajudar, vai acelerar o processo, vai favorecer, vai dar mais condições dos profissionais que estão na rede de educação poder trabalhar melhor, inclusive, do atual secretário ou dos próximos secretários e secretárias que possam assumir a secretaria terem melhores condições. Aqui nós estamos diante de uma secretária que tem todo o conhecimento da área da educação, esteve lá na secretaria, mas às vezes não pode fazer, não é por culpa, às vezes a gente quer culpar o secretário. Não, o sistema, o modelo que funciona na secretaria, ele não é adequado à realidade dos nossos tempos. Então, tudo isso são questões que nós precisamos trabalhar. Então, eu proponho aqui que a gente possa, depois, comissão e frente parlamentar definir essa data. A gente comunica a vocês, mas eu penso que seria o ideal mais ou menos isso, entre março e abril, porque fevereiro está recomeçando o ano, está todo mundo cheio de atividades, mas eu acho que março e abril seriam aí dois meses que a gente pode encaixar uma data. E aí nós os convidamos novamente para participar tanto da elaboração desse fórum, para que também não saia só da nossa cabeça, de vocês, através de representantes de cada uma das instituições aqui, sugerirem propostas do que a gente pode contemplar nesse fórum, quem poderíamos também convidar para ajudar a debater isso, tentando representar o máximo possível das expressões que trabalham, dos segmentos, das instituições que trabalham com a educação e família, e a gente poder realizar esse grande fórum. Podemos combinar isso? Então, está bem. Eu acho que assim a gente conclui a nossa reunião. Quero agradecer a todos, especialmente também a equipe aqui da Câmara, os profissionais que estão nos dando o apoio, aos assessores, vereadores que aqui estiveram presentes, os representantes de cada uma das instituições que aqui falaram, e pedindo mil desculpas pelo nosso atraso de uma hora. Mas eu acho que foi importante a discussão. Um bom dia a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto